E aí galera, eu vou mostrar pra você um vídeo do guia não oficial da versão beta do Crash Bandicoot Crash Warped, tá percebendo que tem uma diferença na versão, tá percebendo também essa renequia de bronze aí, renequia de bronze e na verdade é safira, mas quando era beta era bronze, dá percebeu que seria isso também, dá percebeu que o primeiro rotipo era a semelhança do Crash 2, aí depois mudou aí passou a ter renequia do arpede, um renequia verde, aí só que quando foi lançado o jogo renequia de vermelho, já percebeu essa caixa que é uma rodinha aqui, na verdade ele é um renequia de bronze dourado, mas aqui é a versão que bateu na cara na caixa, pra ativar o time que tem, ser bem acerto diferente, algum tipo diferente também, então é isso. Primeiro o rotipo era a semelhança do Crash 2, depois passou a perder o seu rotipo, dá percebendo essa checkpoint de inferno na bug em arte, tirar ele do jogo por, e se batesse nessa caixa e não tivesse a vermelha, ele ficaria preso e sair da fase, E se batesse nessa caixa, tá percebendo os motivos do Tiny Targer, está diferente, a semelhança do Crash 2, esse Tiny Targer aí, Agora essa ai é da coco, ta percebendo que a esfera ta percebendo que serve a serência também, na bonidade o dinossaurinho era para aparecer, ta percebendo o monitor diferente do mode save, o monitor era simples e a coco ficava na direita em vez de ficar na esquerda As esferas do app eram diferentes também, da para perceber botãozinhos ai e o monitor da para perceber que Neo Core System estava denominado como Neo Disney System, doble header era para ser doble troble, só que como tinha a deep no mesmo app ruim, então doble trobe passou o chamado doble header, ai é um monitor diferente, da percebendo que a plataforma ta azul a plataforma do meio, da percebendo que tem essa caça de tempo invisível também e o time kill ativava quando batia as caça de tempo, da percebendo que Geo Weezer era para ser a primeira fase do jogo, só que como era mais difícil que era toad in range, então isso mudou, toad in range passou a primeira fase do jogo e essa Geo Weezer foi para a fase bônus que foi tirada do jogo, da percebendo que a fase bônus foi tirada do jogo, por ter tema diferente da Geo Weezer, da percebendo que a fase bônus era na verdade era o tema futurista, sem o futurista, sem o futurista geralmente não aparece na fase medieval não, da percebendo que Barba Bimp era para ser jogado com Crash em vez de Coco, analisou isso para a plataforma bônus, 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 bônus de baixa fase costuma mais ter no Crash 2, então é isso, fui! Fui!